Hoje o meu coração em festa A bola domina a menina Chega junto e marca em cima E não dá moleza não Vamos dar as mãos É futebol, é meu Brasil, é campeão Imagina a bandeira, aguenta firme e coração A corrente está formada, é a nossa seleção Imagina a bandeira, aguenta firme e coração A corrente está formada, é a nossa seleção Hoje o meu coração em festa Bate forte, manifesta a sua emoção Brasil, Brasil, meu Brasil, de tantas glórias O Rosario Torres é tenta campeão Bola, bola, domina a menina Chega junto e marca em cima E não dá moleza não Vamos dar as mãos É futebol, é meu Brasil, é campeão Imagina a bandeira, aguenta firme e coração A corrente está formada, é a nossa seleção Imagina a bandeira, aguenta firme e coração A corrente está formada, é a nossa seleção A corrente está formada, é a nossa seleção Agina a bandeira, aguenta firme e coração A corrente está formada, é a nossa seleção Imagina a bandeira, aguenta firme e coração A corrente está formada, é a nossa seleção Brasil!